Atenção Rua Auzura gata Auzura gata O se forra o negubi toma Nao capacidade Pode servir bafato corai Uma no ahi Nebebe alacira o sengela baita Nebebe alacira o sengela baita No ralau reconciliação O de ramoço unidade nacional e ativo leste Toro Auzura gata Auzura gata O se forra o negubi Partido e a base de entidade Para o povo na nação timor leste O povo na nação timor leste O povo se forra o sengela Serei amigo Partido A manhã da vida do santo Amém